Cadê meu comente, cara? Mano, toda hora que eu vou comentar nenhum canal, gente Mano, o negócio tá bugado aqui, velho Pera aí Mano, a questão dele não sumiu Aqui, eu vou comentar o top aqui no vídeo Mano, não, não vou comentar não Gente O YouTube tá deletado Eu não consigo mais comentar nos meus vídeos, cara Eu não consigo mais Aqui, ó Vou comentar nice aqui Nice Ok O comentário some Aí quando eu clico mais recentes Não aparece, cara Mano O que tá acontecendo, cara? Alguém me fala Tipo Obrigado.